Tá, eles estão aqui embaixo, né? Vamos pegar os passageiros aqui embaixo, galera. Lá embaixo, lá, ó. Vamos descer com o busão aqui. O busão da catedral. Vamos pegar os passageiros lá embaixo. Pra depois a gente subir e levar num ponto paradisíaco que tem lá em cima, num museu. A curvinha é fechada aqui, né? Eles estão lá embaixo, lá, galera, ó. Ô, 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 ô. Segura. É, tá bem apertadinho aqui o lugar que eu vim buscar eles, hein? Toma. Acho que é por isso que já me mandaram no micro-ônibus, né? Porque eles sabiam que ia ser bem estreitinho. Olha aí, aqui passou. Vamos embora na camerazinha interna. Olha que lugar legal, galera. Só que aqui não é lugar pra passar ônibus, não, né? Ando do grande nem pensar. Olha essa curva. Calma que todo cuidado é pouco aqui. Pra gente bater dois toques. Aí, boa. Depois tem que subir tudo de novo, né? Carregado de passageiro. Depois, vamos subir carregado de passageiro ainda. Olha aí. Olha aí. Olha a curva. Aí, galera. Chega... Ai, agora... Como é que eu vou manobrar aqui embaixo ainda? Ó, o pessoal lá na frente tá esperando lá, ó. Vambora! Estão ali, ó. Estão esperando. Ó, os caras estão, ó. Tem parte ali, tem parte lá dentro. Ah, dá pra manobrar assim. Beleza, galera. Vamos pegar os... Vamos pegar os passageiros. E já continuamos no próximo vídeo aí. Tá, vamos abrir a porta pra eles aqui. Vamos esperar eles entrarem. Vambora! Fechou, galera. O pessoal já embarcou aqui. Agora vamos subir aquele morro de volta lá, hein? Descemos aqui. Pegamos eles. Valeu, meus queridos. Agora vamos subir o morro aqui cheio de curva, hein? Vou fechar aqui o... Fechar a porta do busão. Vambora, galera. Quero ver todo mundo escrevendo a palavra catedral no chat, beleza? É, agora tá pesado, hein? Agora pra subir aqui... Vai dar pano pra manga. Olha só a subidona aqui, galera. Eita, não! E aí? Matinou, hein? E... Primeira curvinha... Vencida com sucesso. Abre bem aqui pra não arrancar... Arrancar as flores da... Da dona Maria aqui. Vamos buscar o pessoal pra levar lá em cima. Que tem um... Um museu e um farol pra eles visitar lá em cima do morro, galera. Bora. Patinou, ó. Pegou na graminha, ele já patinou. Tá pesado, né, galera? A gente subiu... A gente desceu vazio. E agora estamos subindo pesado. Bora. E aí, subiu. Vambora. Subidinha bruta aqui, ó. Acho que é bom nem engatar a segunda. Vamos sempre de primeirinha. Vamos. Vamos. Primeirinha, galera. Pé no fundo. Passou, galera. GG, hein? GG, mas não acabou. A gente tem que ir lá em cima lá do morro lá, ó. Beleza. Saímos... Do lugar. Mas é lá em cima que a gente vai, ó. Isso. Voltar na banguela. Vamos, Dale. Ah, quero ver se vai ter lugar pra eu manobrar, pra eu voltar agora aqui, né? Não tiver lugar pra manobrar, pra voltar. Aí vai dar... Aí vai azedar o pé do frango. Aqui, galera. Olha lá. Museu ali embaixo e lá em cima um farol que eles vieram visitar, ó. Ah, tem lugar pra manobrar. Coisa linda, meus queridos. Deu bom, hein? Deu bom. Agora é só deixar o pessoal descer aqui, ó. É só deixar o pessoal descer. Beleza? Vou abrir aqui a porta pra eles. Aí. Baixar bem... Baixar aqui a suspensão, ó. Deixar bem baixinho. Pra eles descer. E... Desligar pra guardar. Beleza, meus queridos? Quem gostou deixa o joinha. Compartilhe e segue a página. Em breve a gente vai estar descendo. Levando o pessoal de volta pro... Pro local deles lá. Beleza, meus queridos? Vou nessa. De bom. Fui!